Uma tentativa de feminicídio em Arcos terminou com uma mulher de 45 anos hospitalizada. Houve perseguição e acidente, ameaça a policiais e prisão do suspeito de 46 anos. O fato ocorreu no bairro Floresta, onde um homem com passagens pela polícia por violência doméstica jogou um caminhão para cima da ex-companheira. A mulher ficou prensada entre o muro de uma casa e a carroceria do veículo. Após o crime, o homem fugiu. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital com fraturas na bacia e escoriações pelo corpo. O filho dela foi quem acionou os militares que iniciaram uma operação para capturar o agressor. Com o auxílio das câmeras do sistema Olho Vivo, o veículo com o criminoso foi visto na rodovia MG 170 na saída de Arcos para a cidade de Lagoa da Prata. Durante a perseguição, a polícia deu ordens de parada ao condutor que, além de não obedecer, fez várias manobras perigosas na pista, obrigando os carros que estavam no sentido contrário a saírem para o acostamento. Equipes policiais de Lagoa da Prata e Japaraíba foram acionadas e apoiaram a ação. Em determinado ponto do trajeto, o homem perdeu o controle da direção e bateu contra a vegetação. Ainda assim, ele resistiu à prisão e tentou ferir os militares com uma chave de fenda. A polícia militar informou que a equipe precisou disparar munição de elastômero e usar arma de choque para contê-lo. Após exame de corpo de delito, ele foi conduzido à delegacia de Formiga, onde o flagrante foi confirmado pela polícia civil. O homem foi encaminhado ao presídio, onde segue a disposição da justiça.